Eu não quero tocar cover, quem gosta de caniça é o urubu Se tu quer escutar cover, pede pra Alexa tocar pra tu Rock é o nosso esquema, não nos limitamos a nenhuma cena Atitude e coragem de confrontar, pra banqueira te pode preparar Aqui você é sempre bem-vindo, seja o que quiser, venha pra somar Aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, não nos limitamos a nenhuma cena Atitude e coragem de confrontar, pra banqueira te pode preparar Aqui você é sempre bem-vindo, seja o que quiser, venha pra somar Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Aqui é o nosso esquema, aqui é o nosso esquema Obrigado.